Agora um destaque internacional, a crise na Síria. O governo Trump tenta negociar um cessar-fogo, enquanto os russos ocupam parte da fronteira. Tropas da Síria avançam em direção ao norte do país, de encontro às forças militares da Turquia, que cruzaram a fronteira e atacaram os curdos. A minoria curda domina um quarto do território da Síria há sete anos, com o consentimento do governo. Para a Turquia, do outro lado da fronteira, eles são uma ameaça e lutam por independência há décadas. Tropas e equipamentos militares dos Estados Unidos estão deixando a região, que aos poucos passa a ser ocupada por tropas da Rússia, país aliado à Síria. Segundo a ONU, mais de 160 mil civis já fugiram. E o bombardeio turco atingiu um dos cinco centros de detenção, onde os curdos mantêm presos terroristas do Estado Islâmico. Hoje o presidente Donald Trump pediu um cessar-fogo. E o vice Mike Pence vai à Turquia como chefe da delegação, que vai tentar negociar a paz. O Congresso americano quer impor sanções à Turquia, mais rígidas do que as medidas que Trump anunciou. Ele suspendeu as importações de aço da Turquia, mas o Congresso quer cortar toda ajuda militar ao país.